A terça-feira será gelada em toda a costa leste. O sol até aparece com algumas nuvens, mas não o suficiente para esquentar. A frente fria que assola Mato Grosso do Sul ainda continua na região. Em Três Lagoas, a mínima é de 8 graus e a máxima 17 graus. Em Bataguaçu, a mínima é de 10 com a máxima de 20 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 9 e a máxima de 23 graus. Em Aparecida do Taboado, tem mínima de 8 graus e a máxima de 22. Em Brasilândia, a mínima é de 10 e a máxima de 20 graus. Inocência, tem mínima de 8 graus e a máxima de 16. Em Água Clara, a mínima é de 10 e a máxima de 17 graus. Legenda Adriana Zanotto